Baby, vou dizer então Paixão demais Beijo e beijo Para te amar Baby, olha pra mim Diz que me ama porque eu sei Por onde eu for, com quem estou Meu devaneio é só você Ondas do mar para banhar Esse teu corpo que me faz deleitar Eu quero ver e poder sentir O amor singelo só pra me divertir Vem chegando, vem Eu te quero bem Vem dançando amor Nesse passo eu vou Aumento o calor Te conheço de longe Criei o teu pôr de nome Teu jeito é tua fama Não precisa de grana É nessa brisa que eu vou Dança, canto e amor Baby, vou dizer então Paixão demais Beijo e beijo Para te amar Vou te dar Muito mais Sentimento sem dor Divino prazer É Meu amor Creio Aumento o calor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL